Atenção você que vai passar próximo à Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, perto do número 2500 aqui em São Paulo. A CT recomenda que a região seja evitada, já que uma pista está bloqueada por causa de obras. Neste fim de semana, houve vazamento de gás na região. Vamos ver. O rompimento de uma tubulação chegou a abrir um buraco na calçada. De longe dava para ver o gás e sentir o cheiro forte. O vazamento aconteceu no fim de semana, num cruzamento perto da Avenida Paulista. Com esse equipamento, os policiais monitoravam o risco de explosão. Como aqui é um local de ventilação efetiva e permanente, é uma área descoberta, por enquanto não está havendo problema. Mas no meio da madrugada, o risco aumentou. Os bombeiros recomendaram a saída de moradores de um prédio que fica na mesma calçada onde acontecia o vazamento. Eles foram levados para um hotel da região. O problema começou enquanto esta máquina fazia perfurações no local. Ela pertence a uma empresa contratada pela companhia que administra o trânsito da capital. Tinha muitas pessoas passando, mas todo mundo achou normal. Depois começou a vazar muito aí e o pessoal chegou para tentar consertar, mas até agora parece que não conseguiram achar ainda o local da válvula. Os técnicos só conseguiram controlar o vazamento no fim da madrugada. O ramal que foi danificado abastece hospitais, empresas e condomínios da região.